Quem já tentou montar um cubo mágico sabe que a tarefa não é nada fácil. Já imaginou fazer isso em poucos segundos? O desafio virou competição para estudantes aqui de Belo Horizonte. Pedro Henrique está no quarto período de engenharia elétrica. Além de estudante, ele também é fera no cubo mágico. O que parece um brinquedo é levado a sério. Pedro já participou de 15 campeonatos, ganhou 100 premiações, entre elas, 7 primeiros lugares. Então, surgiu lá em 2010, quando eu assisti um filme, A Procura da Felicidade. E aí eu vi o ator principal resolvendo o cubo mágico no filme e aí eu me interessei. E aí eu fui atrás, comprei um e procurei vídeos na internet para aprender a montar. E aí desde então eu venho praticando para ficar cada vez melhor. Quem nunca tentou resolver um cubo mágico como esse? O desafio é grande. O próprio criador, um professor de arquitetura da Hungria, levou um mês para montar o brinquedo em 1974. Os meninos aqui não gastam nem 10 segundos. O objetivo final de quem joga é igualar todas as superfícies do cubo com as mesmas cores. Tem o cubo 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, Piramix e Square. O de formato 7x7 chega a 200 reais, mas alguns de coleção podem chegar a 4 mil dólares. O Marcos Vinícius segue os passos do Pedro e aposta nos cubos para desenvolver ainda mais o raciocínio lógico, a concentração e a memória. E tá pensando que é fácil concluir um cubo? Tem que saber de algo muito complicado, os algoritmos. O algoritmo, ele é basicamente uma sequência para trocar somente certa quantidade de peças. Por exemplo, a maioria das pessoas faz até as duas primeiras camadas intuitivamente, mas na hora de fazer a última, sem o algoritmo você não consegue. O algoritmo, ele troca só peças específicas. Então, você troca as peças que você precisa sem atrapalhar o resto do cubo. É um desafio, né? A gente tem que buscar algoritmos na internet para aprender cada vez mais e ficar praticando ali, fazer 100, 200 vezes no dia para conseguir chegar em um nível rápido. Então, é bem difícil. É desafiador. E é um tipo de desafio que você não tem que bater o outro para você ganhar. A única pessoa que você tem que bater é você mesmo, porque você briga contra o relógio.